Meu coração tá pisado, como um pouquinho antes de cair Pisado pelo desprezo, de um amor que o amor desfaz Deixando a triste lembrança, a ver para nunca mais Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Que saudade das vovôs Que saudade do vovôs O amor nasce só sombrio, não é preciso dançar A paixão nasce no peito, falsidade no olhar Você nasce para outro, eu nasci pra te amar Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho, que canta pra todo mundo em vez Eu penso porque é tristeza, canarinho com para a decer A saudade da floresta, que é saudade de você Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Moreninha linda, como eu bem querer, é tristar a saudade longe de você Men inibir a alegria, é tristar a saudade lounge Música Volta pra quebrar Volta pra quebrar Eita mulher chorona Chora feito em maçambona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende de chora Eita mulher chorona Chora feito em maçambona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende de chora Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de prisão Chora tão quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora de saudade Chora de prisão Chora tão quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feito em maçambona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende de chora Eita mulher chorona Eita mulher chorona Chora feito em maçambona Arruma as malas e diz que vai embora Dali a pouco se arrepende de chora Chora de bebê Chora de paixão Chora de saudade Chora de emoção Chora tão quer Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Chora de amor Chora de paixão Chora tão do rei Chora sem parar Mulher chorona Chega de chorar Uhul!